Oi minhas cheirasas, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bem-vindo ou bem-vindo, se você é nova ou novo por aqui, já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal. Aqui tem vídeo todos os dias durante um ano e tem vários tipos de conteúdo, então se eu fosse você, já se inscrevi aí pra não perder nadinha que rola por aqui, hein? E no vídeo de hoje eu vou falar desse pó translúcido aqui da Fios, linha nova da Ruby Rose. Então se você tá doida pra saber sobre esse pó, vem acompanhar o vídeo com o Bi. A embalagem é super linda, tá gente? Ela é holográfica, então eu amei essa embalagem. Ela é rosa, aqui dá pra ver o pó, tá gente? E vem dizendo que não é testado em animais, vem dizendo sobre o pó mesmo. Fala que possui um acabamento mais de textura leve, que disfarça pequenas imperfeições e linhas finas sem adicionar cor à maquiagem, deixando a pele livre de oleosidade. Ó, gente, abrindo, me custou R$14, tá gente? Ó, abrindo. Eu não sei se vai dar pra vocês verem aí no vídeo, mas ó, o pó já sobe todinho. O que eu acho ruim nesse pó, justamente isso, gente. É que ó, solta muito pó, o pó voa pra todos os lados. Ó, ele é branco, tá? Eu, e ele, ó, só a viradinha que eu dei, já caiu muito o produto, tá vendo, gente? A sensação que a gente toca assim, ó, gente, ó, parece um talquinho, gente. Vou passar ele aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo, gente? Ó. Ele é muito fininho mesmo. E eu sinto que passando ele, a pele fica numa textura tão macia, tão macia, que é tão bom. Ó, nossa, fica muito macio mesmo. E como vocês viram, ó, ele já sumiu, porque ele é bem fininho mesmo. Não tem cheiro, tá, gente? Porque tem um pó que eles vêm com cheiro. Não marca as minhas expressão mesmo, que eu estou amando. Muito bom mesmo. Então, se você quer comprar, eu acho que você vai gostar. É uma boa opção. E esse batom aqui também é da linha Fios, tá? É esse batom aqui, ó, da linha Fios. E tem resenha nele no canal, tá? Eu já deixei a resenha aqui no bloco de informação. Então, vai lá conferir pra saber tudinho sobre este batom. Então, é isso. Grande beijo e tchau!